O meu tema foi um tema ligado à agroenergia. Eu considero que, diferentemente de alimento que qualquer país do mundo pode produzir, agroenergia só se produz onde há sol o ano inteiro. E sol o ano inteiro existe entre os dois trópicos, onde estão a América Latina, toda a África Subsaariana e uma boa parte da Ásia mais pobre. Que é, por sinal, esta Ásia mais pobre, a mãe da cana-de-açúcar, que, por sua vez, é de longe a melhor matéria-prima para fazer agroenergia. Ou seja, de primeira ou de segunda geração, no caso do etanol, por exemplo, fora a cogeração da eletricidade e assim por diante. E o Brasil é, também de longe, o país que desenvolveu a melhor competência técnica empresarial para produzir agroenergia. Seja o etanol, seja o biodiesel, seja a eletricidade vinda de produtos agrícolas, seja a nova fase que vem pela frente da segunda geração do etanol e da álcool química, para substituir a petroquímica, numa matriz energética muito melhor do ponto de vista da renovabilidade, da geração de emprego, riqueza e renda no interior dos países tropicais, que são esses países nessa faixa tropical, que poderão, portanto, ser os grandes supridores mundiais de agroenergia e também da álcool química. O que muda positivamente a geopolítica global? Na medida que energia é, sem dúvida nenhuma, uma essencial commodity, digamos assim, para que o mundo se desenvolva, mesmo para que o mundo desenvolvido continue distribuindo renda. Portanto, o Brasil tem um papel notável para mudar a geopolítica mundial através da agroenergia nos países tropicais do globo.